São três segundos, velho. Tu viu ou não viu, tá? São três segundos. Eu olhei pra lá. Tu deu tapa no cara aqui, eu não vi. Cara, depois a televisão começa a repetir, repetir, repetir. Como é que não vi? Eu não dei um pênalti pro Atlético Mineiro contra o Botafogo. Numa quarta e final da Copa do Brasil. Foi o meu maior erro na história da arbitragem. E, cara, eu não vi. Não vi. Tá certo que na época, até posso contar aqui, mas não contei, também não quero justificar mais nada. Eu reconheci aquele erro. Eu tava com uma hernia inguinal, tá? Pra ser operado. Eu tive, dói pra caramba. Dói. E aí eu fiquei. E aí pra te ver, aí quando te falo que a estrutura familiar é muito importante na carreira de um árbitro, que o estresse, a pressão é muito alta. E aí veio a designação para a Copa América. De 2007 na Venezuela. Meu nome tava lá. E eu tava pitando. Mas eu sentia dor, intervalo eu botava gelo. Um saco de gelo em cima. E eu continuava pitando. E aí, eu liguei pro médico, meu amigo, e o cara disse, eu digo, como é que é? Se eu operar a hernia inguinal, 40 dias parado, cinco. Faz nada, eu vou botar uma telinha, mas tem repouso total, velho. Não pode apitar. Eu digo, pá, cara. Não vou ir, tem o negócio da Copa América e tal. Ele disse, aí eu digo, qual é a pior situação, o pior cenário que tem? É se ela estrangular e operar. Senão pode tocar ficha, velho. Enquanto isso, pode tocar. E eu fui apitando. Não quero justificar que errei. Então, pra te ver. Lá naquele jogo do Maracanã, eu fui lá, cresce, o jogo tava 2x1. E eu acabei não vendo. Porque depois dos 30, de fato, começa com o cabeador. Tu já não começa. Tu já não é mais ou menos cá. Enfim, não é justificativa. Eu errei. Só pra contar esse episódio. E aí, eu falo da estrutura familiar. Quando eu cheguei, toda a imprensa carioca foi em cima. Eu sempre falei, sempre dei entrevista e tal. Aquele papo todo. Se eu montar da imprensa, vem falar com nós. Não, não vou falar. Hoje não vou falar. Não vi. Porque eu já senti que alguma coisa tinha acontecido. O estádio todo. Até meus companheiros com a cara triste e tal. Tu senta. Aí, no dia seguinte, eu chegava em casa. Minha esposa gravava. VHS. Eu botava lá no meu escritório. Fazia meu chimarrão. Ia olhar. Até pra eu aprender cada vídeo que eu olhava dos meus jogos. Onde é que eu errei aqui. Quando eu errei, eu digo, parei de apitar. Você fala, eu vou parar. Não posso cometer um erro que eu cometi desse tamanho. Desculpa, Simon. Quando você está vendo, aí depois, tranquilo, em casa, mas sem adrenalina. Tipo, qual a tua reação? Ah, tu não... Puta, caguei demais. Mas tá louco. Tu não dorme. O árbitro, quando erra, não dorme. Perde sono. Cara, é uma... Tá louco. O que sofre, tu não tem noção, cara. Aí que eu te falei. Aí eu digo, parei de apitar. Disse pra ela. Aí entra a minha mulher. Tu não vai parar pra apitar. Tu vai pra Copa América. Cara, eu não parei. Eu fui pra Copa América. Eu não optei a final daquela Copa América porque a final foi Brasil-Argentina. Eu fui eleito o melhor árbitro. E o cara da FIFA chegou. Simão, é esse o Simão que queremos na Copa do Mundo. Tu vê? Eu fui pra Copa do Mundo e 2007 já tava decidido. Eu voltei de lá e aí eu operei. Parei 40, 50 dias. Mas então, tu vê, a estrutura familiar. A questão que eu te falava é que dentro do campo é tudo muito rápido, cara. Tu tem 22. Vigarista querendo te enganar. O jogador tá ali pra te enganar, cara. Simular falta, botar a mão onde não é. Vigarista num termo não pejorativo, porque eu tenho grandes amigos, fiz grandes amigos, jogadores de futebol, ex-jogadores. São 22 jogadores que estão ali tentando enganar o árbitro, burlar, cavar fora da área, entrar pra dentro, se atirar dentro da área. Enfim. Então o árbitro tá ali no meio daquilo ali, cara, 90 minutos tentando manter a concentração. Coisa que é quase impossível. Tu ficar 90 minutos concentrado no negócio. E dá um lance que tu não olha, cara. Sabe? Que tu não vê. Tipo essa mão, o cara fez com a mão. Pai, aí. Aí tu vai... Na hora tu não viu. Não viu, não viu. Não tem um... Hoje tem o VAR. Na época eu não tinha VAR. Então lá dentro do campo é muito difícil, cara. Os grandes árbitros, que nem eu, eu me condenava muito a errar um lance desse aqui, de um pênalti que eu devia ter dado. Se eu tivesse visto no campo, como eu não vi, não dei. Porque também... Cara, é quase impossível o Zico errar um pênalti. Quase impossível. Mas errou. É do jogo, cara. Mas no Botafogo, nesse jogo do Botafogo e Atlético, você foi convicto, né? Entendeu? Eu tava na entrada da área, cara. E aconteceu ali, mas tu tá com a cabeça assim, ó. Já tava 47 do segundo tempo, cara. Cansaço. Essa coisa toda. Pensando nessa dor. E alguma coisa, sabe? Que eu não vi, cara. Aí tu olhando na televisão é ridículo, cara. É ridículo. Mas eu não vi. Se eu vi, se eu tivesse... No campo eu olho, eu dou o pênalti. Mas não vi. É o que eu te falei. Passou segundos e acabou. Agora tu fica repetindo, repetindo a imagem, cara. E pra sair do Maracanã, foi difícil aquele dia? Não, não foi. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Porque o vestiário era do outro lado. Era do outro lado. Ficava aqui do lado oposto, os bancos de reserva e tal. Só pra sair no túnel ali. Depois foi tranquilo. Depois foi tranquilo. Tomar banho, fazer a súmula, aquela coisa. E saímos bem tranquilos. A vida do árbitro é o seguinte. O árbitro pode passar 10 anos sem errar. Mas uma cagada fica marcada. Não tem jeito. Eu tava falando pro Rude aqui, né? Que é companheiro daqui, conheci há pouco. O agente aqui da produtora. E aí ele, como palmeirense, falou do lance. Do dobina. É isso. Palmeirense e Fluminense. É, que eu reconheci lá no teu programa da Fox Sports. Entendeu? O erro aquele que eu reconheci pela primeira vez. E foi, de fato. Aí eu disse pra ele, vem cá. E quando vocês ganharam a Copa dos Campeões? Santos, Palmeiras e Esporte Recife. Que na época tinha a Copa dos Campeões. Você lembra? Foi lá em Maceió o jogo. Ele, ah, é? Sabe quem era o árbitro? Não. Era eu, o árbitro. E de lá, daquele título, vocês foram pra Libertadores e foram campeão da Libertadores. O primeiro título do Palmeiras e Libertadores foi, devido àquele título, foi campeão. Então, eu apitei 500 jogos do Palmeiras. Eu adorava apitar no Parque Antártica, o antigo Parque Antártica. Apitei 5 anos no Campeonato Paulista. Pra te ver, o meu time de botão que eu tinha no interior, quando eu consegui um dinheirinho lá pra comprar, eu fui numa livraria, lá numa banca, comprei. Era Santos e Palmeiras. Palmeiras de Admir da Guia, Eurico, Leão, o Pereira, o... Luiz Pereira. Luiz Pereira, Zagueirão. Era isso aí. Do outro lado, era o Rildo, Lima, Edu, Pelé. E eu ficava jogando. Era o Santos e Palmeiras. Então, posso dizer que o meu time é o Santos? Ô, Simo, ô, Simo. Aquele Palmeiras e Fluminense, aquele te custou caro, não custou? A torcida do Palmeiras te perseguiu durante anos, né? Pois é, cara. Foi um lance, assim, que eu vou ter que dizer, cara. Eu errei aquele lance. Não foi falta. Mas também não foi escanteio. Se tu parar pra olhar, quem encabeçou a bola foi o jogador do Palmeiras pra fora. Era tiro de meta. Era um erro. Era um erro. Tudo bem. Erramos lá, botamos pro escanteio. A bola vem, não deveria. Porque um erro não pode justificar o outro. O árbitro não pode pensar assim. O árbitro errou, tem que esquecer o mais rápido possível. E aí acabou originando aquela jogada. Mas, enfim, foi... E aí o cara... 500 jogos apitei do Palmeiras. Se tu pegar aí, grandes atuações... Por causa daquele jogo... Por causa daquele jogo...